e aí ae meninas e meninos do canal tudo bem com vocês espero que sim pra quem conhece eu sou jim estou trazendo mais um gameplay de ark survival e vovd galera no vídeo de hoje estamos de carno rapto é uma mistura de carro com ultra rapto mano ficou muito legal isso vamos ver se ele é forte também né o ou é muito forte velho já gostei a princípio que dele e bora ver a força dele com um bicho grande tem um que é um rex é um rex e bora ver o e aí e deixe servir os impiais aí você é grande velho rapaz eu não entendi isso cada que ele vai caçar um um brachiosauro cadê não vai não vai caçar um pescoçudo e aí e cadê o que eu estava vendo não vi ali ó tem um bando de traque aqui ó chegaram ele traque e meteu o doido agora tudo o doido meia de traque ué sumiu tudo será que só ficou um o chique é isso velho caraca mano o winter o um errou haha o o o o eu o o o ó cada um anda, olha ali ó. Se o Uta já é bom. Imagina na roupa de um Karno. Tá pega, muito louco. Agora esse stack pode sumir não. Eee, fight doido! Segura nois! Essa é o Strike. Vocês já caçam aí também, eu vou passar com vocês. Tá pega agora, vou tirar um do que todo mundo agora. Uhuuu, vocês querem me pegar mas não conseguem porque eu sou o mais rápido. Caraca, velho! Olha como é que ele fica, mano. Quer não roubar minha carcaça, né? Quer não roubar minha carcaça, né? Então toma aí ó, rouba minha carcaça. Ah, vacilão! Olha o que conseguia também, olha o que conseguia também, olha o que conseguia também. Corra não! Ele tá, olha a Cava Vermelha, quer ver velho. Olha isso. Carai, parece que ele fica na carne viva, mano. Ó a mão que escondido aqui. Pega ele, não corra não, não corra não, não corra não. Não corra não! Uhuuu! Ihiii! Agora é minha vez de correr! Fé não... Eu não estou respeitando minha história, rapaz! é um clipe só não é dele então é dele e zaga o pai ah você também não é de nada não rapá que é treinado pela luta rápido se você já não sair pegar o carro imagina o carro e luta misturado o caraca é muito forte e essas porrada então errei velho a volta sem correr volta sem correr também de você não tem medo de você não e tá bem caraca velho e aí é de ser humano a fora a fora nossa ontem aqui mano nossa velho O que é isso? E aí E aí Caraca Não Esse bicho é muito forte velho E aí o nosso chico saindo aí achei que ele tinha caído mano ora vai cá vem caiu e volou com a caça eu acho e agora eu queria ver a força dele real com carne velho para ver qual que dava que apareceu carne aqui velho para gente ver se a verdadeira força dele hoje o cara mano só vai falar de um cara que está sendo velho e ele tá bem aqui também é de parente velho que chega tipo como atacando a gente mundo cara coisa velho fora 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 caraca mano você fora se o carro deixa paz caraca velho acho que o carro é mais forte de eu hein velho não pode sua mistura de ultra rápido com o carro então eu sou os dois ele e outro eu sou a mutação genética não é possível que eu peguei com esse carro não pode não pode caraca velho tá ferido tá ferido não vai cair eu vou tentar com a mutação genética é que eu tá com a mutação genética é ó só rápido que você ainda tem que se você está com a mutação genética é ó bom e idade nada não vou lá toma caiu a moleque doido a chuva a chuva a chuva chegou a chuvinha só tem os herbívoros e bora dar um fora daqui procurar outro lugar para mim porque aqui tá sem ação e tabeg oi eita o caracolos falou aí você vem me atacar eu vou te dar o teu agora eu vou tirar o seu se o seu rex alfa vou te dar vem cá vem cá tá mano pra te brincar e aí o rola é como um bicho pequeno velho aí o grandão ficou um louco velho pegar uma certa uma o bom louco desvarado pegar a ver a a a esse é um sinal de nada não aqui é um carro luta puta carna o bolo é o chico deixa ele velho sempre o malvado velho você não vai procurar um giga para você lutar com um giga mano vai um brigar comigo a procurou pequeno errado para brigar dessa vez eu sei que tinha caído velho caraca vei um isso oi 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 vamos algumas ele caiu estava sem ferido já caraca caiu aí o tamanho essa carcaça meu amigo caraca o grandão aí o pescoço da e aí então galera espero que vocês tenham gostado aí dessas novidades que eu trouxe aí hoje desse outra carro e também do ultimate lá que é o rex eu chamo ele de ultimate mesmo quando mudou das vezes uma aranha ultimate de uma aranha então espero que tenham gostado arrebenta o dedo no like e não deixou o like até agora mano a velho deixa o like aí custa nada se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho de notificação até a próxima e é nóis e aí e aí Tchau, tchau.